Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai conhecer uma forma excelente de enviar qualquer som para o Discord. Exemplos, você tem aí uma lista no Spotify, você tem aí as músicas que você gosta de usar do Tabletop Audio, você tem aí um vídeo do YouTube que você gostaria de mandar diretamente para o Discord, você consegue fazer isso muito facilmente. E não para por aí, você tem aí no seu computador uma lista de músicas que você montou e você quer que essas músicas toquem pelo Discord, você consegue aí montar uma lista de músicas bem organizada, bem legal, não para por aí. Você ainda tem uma opção de criar soundboards, o que é isso? Uma lista de música, normalmente você dá play na lista e ela toca uma depois da outra. Você pode colocar no aleatório e aí ele aleatoriamente escolhe uma outra. Porém, esse modo de mesa de som, você tem aí sons especiais que você pode tocar. Você quer que a pessoa escute o som de um fantasma, depois você quer o barulho de uma porta quebrando. Então ele é especializado para você colocar efeitos sonoros em momentos da aventura. Então você só vem aqui e rapidamente escolhe um dos sons e dá play. Então olha só que ferramenta poderosa que nós vamos aprender hoje. Você tem aí o YouTube, você tem o Spotify, você tem outra fonte de som, você tem um site que tem música, você pode criar sua lista de músicas, você pode criar vários efeitos sonoros que você consegue consultar e enviar e tudo isso vai para um canal de um servidor Discord que você tenha. Likes e comentários são algo simples que você pode fazer para ajudar outros a achar esse vídeo. Então comente o que está achando e já que está aí, inscreva-se para me ajudar a continuar fazendo conteúdo que te ajuda. O que vamos ver é o Kenko FM. Essa ferramenta, ela é, ela faz tudo isso e você pode consegui-la gratuitamente. Quando você entrar no site vai ter um botãozinho chamado comprar, você clica, ele pede uma contribuição, afinal o desenvolvedor está fazendo um trabalho muito legal. Você pode dar essa contribuição ou você simplesmente coloca zero e avança. Você baixa e faz a instalação normal. Ele é compatível com Windows, com Mac, com Linux. Então vai funcionar em qualquer canto. Uma vez que você tenha feito a sua instalação, o que que você precisa fazer agora? Você precisa pegar uma conta Discord. Nessa sua conta Discord você precisa ser proprietário de um servidor. Se você tem o seu servidor próprio, automaticamente você é. Se você quer usar isso em um servidor que você mestra ou alguma coisa do tipo, você precisa que te deem essa permissão. E aí o que que, qual o processo? A gente, eu vou mostrar passo a passo, mas o resumo é, você vai criar uma aplicação. Isso é super fácil de fazer e você vai vincular essa aplicação com o Kenko. Uma vez que você faça isso, você consegue ter uma visão igual você tem aqui. Então eu tenho um servidor Discord e aí aqui aparecem canais. Nesses canais, você escolhe em qual deles você quer enviar os sons. Então, por exemplo, eu tenho um canal aqui chamado Bate-Papo. Se eu clicar nele, você vai ver que aparece um checado e agora qualquer som que eu gerar aqui dentro do Kenko vai automaticamente para todos que estiverem conectados lá. Vamos ver agora o passo a passo de como você fazer esse vínculo. Você, com a sua conta Discord, você vai fazer o login no modo de desenvolvimento do Discord. É um site normal. Discord barra aplicações. Vou deixar o link na descrição, não tem como errar. Quando você entrar nesse site e fizer o seu login com a sua conta Discord, você vai cair numa tela parecida com essa. Aqui do lado esquerdo tem aplicações, aqui do lado direito superior tem novas aplicações. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova aplicação. Então, vou aqui do lado direito superior, nova aplicação. Ele te pede para você colocar o nome. Isso não importa muito. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei aqui o nome Gato Musical tracinho bot. Você escolheu o seu. Você marca essa caixinha, que quer dizer que você concorda com os termos de serviço e coloca criar. Uma vez que você tenha feito isso, ele te leva para essa região, aonde você tem as configurações do bot. A gente tem que marcar algumas coisinhas aqui. Nessa área, o que você vai fazer? Você vai vir aqui do lado esquerdo, aonde está escrito bot. Você clica. Aqui, do lado direito superior, tem um botãozinho azul. Adicionar bot. Você clica. Ele vai te perguntar, você quer criar um bot? Você coloca sim. É no botãozinho azul. Yes. Agora, aqui meio que terminou. Só tem um detalhe que é legal. Você está vendo essa opção aqui, ó. Public bot. Ela está com um botãozinho azul, que quer dizer ligado. O que que é isso? Quer dizer que qualquer pessoa vai ser capaz de usar esse bot. Provavelmente, você quer desligar isso. Ou seja, apenas você pode adicionar isso nos servidores que você é proprietário. Então, ó. Vou aqui, ó. Salvar. Legal. Agora, qual o próximo passo? Aqui, do lado esquerdo, você tem umas opções. Você vai vir aonde está escrito aqui, ó. Ó, Alf 2. Nesse local. Uma vez que você chega aqui, você clica aqui em URL Generator. Então, é um... Aqui você é onde você tem que clicar. Quando você clicar aqui, vai te abrir esse monte de caixinhas. Não se preocupe. É só você procurar essa caixinha que está escrito aqui, ó. Bot. Clica nela. Quando você clicar nela, vai aparecer mais opções aqui embaixo. Aqui do lado direito, tem aqui, ó. Permissões de voz. Você tem que permitir ele se conectar e tem que permitir falar. Marque essas duas. Uma vez que você faça isso, aqui embaixo, você vai ter um botãozinho de copiar. Você clica e ele vai te copiar esse link aqui. Pra que serve esse link? Esse link, você vai entrar nele e ele vai te dar uma opção de adicionar esse bot que você criou a um dos servidores que você é proprietário. Se vocês olharem, eu tenho aqui agora... Eu entrei naquele link, ele me deu essas opções. Aqui ele diz... Vai aparecer os servidores que você é dono. Se você só tem um servidor, você vai aparecer um. Se você é dono de vários servidores, se é administrador de vários servidores, vão aparecer todos aqui. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um servidor que eu criei. Eu vou selecionar esse servidor. Depois de escolher ele, eu venho em continuar. Aqui ele diz que esse bot, quando entrar no meu servidor, ele vai precisar de umas permissões. Você deixa marcado. Ele precisa ser capaz de enviar áudio. Aí ele pergunta se você é realmente humano. Se você for humano, você marca. Depois aí de fazer a verificação, você avança. Você deve obter essa mensagem aqui, ó. Autorizado. Você pode fechar essa guia. Se você olhar no servidor em que você fez essa adição, você vai reparar que, olha só que entrou aqui. O bot que você criou. A gente já vai ver mais detalhes de como usá-lo. Mas, saiba que deu certo. Mais umas coisinhas aqui. Primeira delas é bem simples. Você vem aqui em bot. Aqui é onde você tá vendo esse ícone, esse local de colocar a imagem. Eu recomendo que você coloque um ícone, coloque uma imagem, alguma coisa que quando você olhar a imagem, você já sabe. Ah, é o meu bot de música do Kenko, tá bom? É opcional, mas eu recomendo. Segunda coisa. A gente agora precisa fazer o vínculo dessa aplicação bot que você criou com o Kenko. Pra que a gente consiga fazer a transmissão de som do Kenko para o canal Discord. Como fazemos isso? Você vai clicar aqui do lado esquerdo, bot. Você vai procurar aqui onde tá escrito aqui, ó. Token. Você vai clicar Reset Token. Ele vai te pedir uma confirmação, você coloca sim. Agora, você vem aqui, ó, em copy. Você vai copiar. Copiar o quê? Isso é um identificador que é utilizado pra o Kenko saber de quem é o bot. Então, quando você colar isso dentro do Kenko, o Kenko vai ter permissão de fazer a transmissão para o servidor específico. Pessoal, o que é preciso ser feito nessa interface é isso, tá? Qualquer coisa que você precise, você pode voltar aqui. Então, por exemplo, você loga novamente no link que você entrou, você vai ver que a aplicação que você criou tá aqui, ó. Gato Musical. Então, você pode vir aqui, clicar e você acessa aqui novamente. Se você, sei lá, formatou o seu computador e aí você perdeu o Kenko e você quer colocar de novo, você vai ter que repetir o processo. Reset Token. E você pega novamente o código pra colocar na nova instalação. Se você perdeu aí o endereço pra você adicionar um novo servidor, tranquilo. Só vem aqui, ó, em URL, bot, conectar, falar. E aí você tem um código aqui, que é um link, um site que você copia e repete o processo que a gente já viu. Não tem segredo. Ok, eu tô agora no Kenko. Eu abri o aplicativo. O que você precisa fazer? Do lado esquerdo, você vai ver que tem uma carinha dele e tem uma engrenagem. Clique nela. Ela vai te abrir essa interface. Aqui, o que você precisa fazer? Você tá vendo a primeira opção aqui, ó, chamada Token. Aqui você vai colar aquele código enorme que você copiou. Depois de fazer isso, você clica Conectar. Se tudo deu certo, você vai ver uma mensagem chamada Conectado. Pessoal, esse é o básico, tá? Tá tudo funcionando. Agora eu vou mostrar exatamente como é que você faz. Isso que vocês estão vendo agora é o meu servidor Discord. E aqui do lado direito eu tenho o Kenko. Então, aqui no Kenko, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, por exemplo, no canal que chama Espaço da Comunidade. Fica olhando o que acontece quando eu clico no Kenko. Olha que bacana. Ele aparece aqui. Ou seja, esse aplicativo agora se conectou como se fosse um usuário normal dentro aqui do servidor. E aí, se você vir aqui em qualquer coisa, por exemplo, aqui eu tenho um vídeo do YouTube. Esse vídeo, quando ele for tocar, ele já tá tocando, na verdade. Aqui eu tô mutado. Mas conforme ele vai tocando aqui, eu estou escutando ele. E todos que estiverem nessa cal, nesse canal de voz, também vão ouvi-lo. E aí, né, vocês sabem, né? O jogador tem um ajuste de som, ele pode mexer aqui no ajuste. E aí, é em tempo real. Você vem aqui no Spotify, você dá play, que você estiver ouvindo aqui, o pessoal vai ouvir lá. Você tá usando aquele tabletop áudio, que é muito bom? Você dá play aqui, o que o pessoal ouvir aqui, o pessoal vai ouvir lá. Ah, não, não. Eu não quero nada de site. Eu só quero mandar as minhas músicas. Então, eu tenho aqui uma lista de músicas. Você apertou play, todo mundo vai ouvir aqui. Então, é isso. É muito fácil de usar. Observações importantes. O bot, ele respeita as permissões do servidor. Ou seja, se esse bot não tiver permissão de usar o canal Espaço da Comunidade, ele não vai conseguir entrar. Vai dar uma mensagem de erro. Então, é importante que você saiba se as permissões aqui dos canais de voz deixam o bot entrar. Se você é administrador do servidor, é facinho ver. Se você não é, você tem que pedir pra pessoa que fez. Agora, vamos dar uma visão geral aqui. Você tem essa interface, como que ela funciona? Aqui no marcações, você tem essa opção pra você adicionar as coisas que você quer. Quando você clica no sinal de mais, ele te abre essa área. Em URL, você coloca um site. Exemplo, um link do YouTube. Então, vou colar um link do YouTube. Poderia ser um outro site, por exemplo. Um link de uma lista do Spotify. Porque aqui dentro, você tem meio que um navegador. Então, você consegue fazer o login pra poder ter acesso às coisas aí. Bom, colei aqui o meu link. Nome. Você coloca o nome que te faça sentido. Que é fácil você localizar. Então, eu coloquei aqui, ó. YouTube Combate. Então, eu sei que quando eu quiser aquela música que eu escolhi do YouTube que é pra combate, eu clico aqui e ele vai me abrir. Então, é bem facinho, tá? Você já entendeu. URL é site. E aqui, nome, você vai adicionando. E aí, você vai perceber aqui que na área superior, ele tem aqui, ó. Abas. Nessas abas, conforme você vai clicando, elas vão aparecendo aqui. Então, você consegue gerir aqui por cima muito fácil. Junto com essas abas, a primeira é o Kenku Player. Que seria aí o tocador das suas músicas. Das músicas que estão dentro do seu computador. A primeira opção é lista de música. Você clica adicionar. Escolhe o nome que você quiser. Você pode pegar uma das imagens que ele te oferece aqui. Ou você pode vir aqui em Custom e colocar uma imagem que está no seu computador. Depois que você criar essa lista, você clica nela, você vem em Adicionar. Você pode adicionar as músicas que você quiser que estão gerando no seu computador. Ele suporta arrastar. Então, você abre a pasta no seu computador e vai arrastando aqui pra dentro. Conforme você vai arrastando, as musiquinhas vão aparecendo pra você. Se você olhar onde está o meu cursor de mouse, tem uma setinha de voltar. Você clica e aí você vai, conforme depois que você adicionar as suas músicas, você vai ficar com algo assim. Então, você dá Play. E aí você tem as funções padrão de tocador. Ah, eu quero que seja aleatório. Eu quero que fique repetindo. Eu gostaria de deletar uma música. Eu gostaria de editar o nome da música. Então, você tem várias opções legais. Vou clicar aqui no Voltar. A mesa de som, ela funciona da mesma forma, só que diferente. Então, por exemplo, você vem aqui em Adicionar. Já tem todas as opções que você já conhece, mas depois que você adiciona os sons, eles se organizam de uma outra forma. Porque a ideia dela é que você toque efeitos sonoros. Por exemplo, você quer que um fantasma faça o som de um fantasma. Você clica aqui e ele te toca o som desse fantasma. Sempre contando com a opção de repetição, caso você queira. Então, as duas são pra você tocar sons. O seu computador, ela só se apresenta e só funciona de formas diferentes, de acordo com a sua aplicação. E aí, o procedimento é muito simples. Você fez toda essa parte, você abre o Kenko, você abre o Discord, você manda ele se conectar no seu Discord. E tá todo mundo te ouvindo. Também, temos que falar de algumas opções extras que ele possui. Se você vir aqui nas configurações, que foi onde a gente colocou a nossa chave do bot, você vai ver que tem algumas opções legais aqui. Ele tem esse modo remoto. Esse modo remoto é uma coisa meio específica pra quem faz stream profissional. Você simplesmente conecta ele com uma aplicação e você pode ter na sua mesa botões que você aperta pra executar ações aqui dentro. Por exemplo, você tem na sua mesa alguns botões, aí você aperta um botão e ele dá play na música diretamente no Kenko. É bem legal essa função, mas é muito específico pra alguns. Esses outros botões aqui, ó, múltiplas saídas. Se você ativa, você vai perceber que você pode colocar em vários servidores Discord. Então, se você colocou esse bot em, por exemplo, três servidores Discord. Na hora que você der play e você tiver com essa função ativa, você consegue mandar pra três servidores diferentes. No momento desse vídeo, ele não é capaz de mandar pra múltiplos canais dentro do mesmo servidor Discord. Você consegue apenas mandar para múltiplos servidores. Então, no servidor 1, você coloca em um canal. No servidor 2, você coloca em outro canal. Muito específico, mas que talvez alguém use. Você tem aí múltiplas entradas externas. Então, você consegue colocar dentro do envio que você está fazendo para o servidor Discord, um microfone ou um cabo virtual. Então, isso tem também algumas aplicações mais específicas. A maioria mesmo, o jogador comum, vai usar só o que eu disse até o momento. Pessoal, essa solução é simplesmente fantástica pra você conseguir enviar uma música que você tem no seu computador. Pode ser uma música diretamente aí da sua lista de músicas. Pode ser uma coisa do YouTube, pode ser do Spotify, pode ser qualquer outra coisa que você envia para o Discord muito facilmente. Ferramenta excelente. Solução excelente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! E até a próxima!